Segunda-feira vai ser feriado, viu? Porque o feriado estadual do dia do evangélico, que normalmente é comemorado no dia 30 de novembro, foi antecipado para a segunda-feira. A mudança foi publicada no Diário Oficial de Maceió e, além da capital, o Estado também vai seguir com esse feriado antecipado. E, como a gente sabe, alguns serviços deixam de funcionar, mesmo o feriado sendo estadual. Neto Motta está com a gente ao vivo e vai explicar o que é que abre e o que é que fecha no feriado agora do dia do evangélico, né? Dia 30, pela lei, né? Mas aí agora vai antecipar e é bom que vai casar com o jogo do Brasil, que segunda-feira é jogo do Brasil, né, Neto? Olha, com a antecipação vale a pena a gente começar falando dos serviços de saúde, já que a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital vem reforçando a importância de se completar aí o calendário vacinal dos imunizantes contra a Covid-19. Porém, na segunda-feira, todas as unidades de saúde da capital estarão fechadas, mas os pontos de vacinação, os principais, os dois principais, do Maceió Shopping, que funciona das 9 da manhã até as 9 horas da noite, está mantido, vai se manter aberto, inclusive, nesse mesmo horário, e no Shopping Pátio também, no horário das 3 da tarde até as 9 horas da noite. Não vai funcionar a escola, por exemplo, assim como a Universidade Federal de Alagoas anunciou que na segunda-feira também não haverá expediente por lá. Os shoppings vão funcionar no horário de comércio, isso quer dizer que as lojas aí estarão abertas normalmente das 10 da manhã até as 10 horas da noite para receber todo o público, que já muita gente de Maceió já sabe que foi publicado no Diário Oficial, por parte da Prefeitura, essa antecipação. Do dia 30, aqui na capital, será comemorado, então, o Dia do Evangelico, na segunda-feira, dia 28, Edson Moura. Obrigado, Neto, pelas suas informações, então, mais detalhes sobre o que abre e o que fecha, você tem lá no nosso tnh1.com.br.